É a de um trato, penso que Não há posto aqui para mim Nela mistura, agora não, não sou mais Dalle ceneri de nós, mille voltas novos e depois Uma vida, talvez, mais romântica E mesmo se eu entendo que eu nunca vou saber a verdade E mesmo se o passado não tornerá E mesmo se eu capito que Tudo é falso, anche te Tu que sembravi così Romântica E mesmo se eu não tenho mais pazia Para estupir-te ainda E mesmo se eu não sonho Não grido mais, não bello mais E mesmo se eu não sonho E me parece que Não faz mais Tanta gente Que no fogo balla já Devo andare avanti Coni miei occhi stanchi Devo andare avanti Non lasciarmi indietro mai più Agora penso a por estar qua Nela testa rimarrá Un'idea de liberdade romântica Se... Bisogna andare avanti Con i cuori infranti E anche quei colori Non fiscarli a meno Perché... Bisogna andare avanti Qui resiste e canti Solo andare avanti E gustarla a pieno Perché... Resisterò per una vita romântica Resisterò per un'idea romântica Grazie 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 Grazie